Não Chora Mulher Tenho que ir embora, ficar já não dá Sou revolucionário, tenho que emigrar Sou pobre do homossex, sem futuro, sem esperança Amor, sei que não vais entender Desemprego me mata, perseguições políticas Estou farto com Luanda, arrumei a minha esmala Terei saudade dos beijos, do cuno e abraços Com lágrimas nos olhos, falo da despedida Falo da partida, és minha diva Minha fonte de inspiração, a loucura que eu busquei Embarquei no teu coração, sem autorização Me sinto emigrante, cada vez mais distante O beijo consola Não Chora, meu favo de mel Minha pele é a favorita Noite triste, como poesia que não presta Não Chora Rainha, Mulher Preta Agente e resistência Guardei as minhas dores, numa folha rasgada Nadei o oceano, escalei as montanhas O fardo da lembrança, promessas e jura Meu amor é sincero como um tiro no suicídio Meu bem, eu sei que eu vou-me embora Vou te deixar com o coração partido Mas eu também irei com o meu coração partido Porque você mora no meu pensamento Você atormenta O meu pensamento Eu te amo, meu bem Minha querida Angola As pessoas políticas e demais Vou emigrar Para ti, um bom Zulima Para ti, um bom Zulima Para ti, um bom Zulima Para ti, um bom Zulima